Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Encontramos na carta de Barnabé do século II a seguinte exortação. E ainda mais, meus irmãos, se o Senhor aceitou padecer por nossa vida, apesar de ser o Senhor do mundo inteiro, Ele é a quem disse Deus na criação do mundo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Como suportou o sofrimento por mão de homem? Aprendei. Os profetas, por sua graça, sobre ele profetizaram. Se lhe há preciso aparecer na carne para destruir a morte e manifestar a ressurreição dos mortos. Ele tudo suportou para cumprir a promessa feita aos pais e preparar para si um povo novo, enquanto estava na terra, e revelar-se depois da ressurreição como juiz. Deixe seu like e se inscreva aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, compartilhe. Liturgia Diária Jesus, depois de desafiar a multidão, dispensa os discípulos para irem para a outra margem do mar da Galileia, enquanto permanecia em oração. É o que lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. No meio da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas e os discípulos se assustam. Jesus diz, não tenham medo, sou eu. Pedro diz, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E ele começou a andar sobre o mar, mas sentiu medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me! E Jesus estendeu a mão a Pedro e o tirou das águas. Quando Pedro e Jesus entram na barca, os discípulos se prostam diante dele, professam a fé de Jesus como filho de Deus. Jesus e os discípulos ficam a Genizaré, onde ele realiza muitas curas. Vamos sentar? Senhor, o mar representa as provações que enfrentamos na vida. O Senhor caminha sobre o mar. Nos ajuda, com a vossa graça, a vencermos todas as dificuldades. Não permitais que eu me afaste de vós, quando as dificuldades chegarem, mas que possa sentir a vossa presença me fortalecendo. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.